E aí, pessoal! Vamos fazer um jogo? Pois é, mais uma vez aqui no nosso Fake Stone, onde a gente está trabalhando com o menu. E, dessa vez, a gente vai trabalhar com a parte de sincronizar esses botões com as suas devidas ações dentro do game. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que fazer aqui, vocês viram, é sobre classes abstratas. Aliás, abstratas, não. Classes com componentes estáticos. E depois, vocês viram que para você chamar um método estático, basta você chamar o nome da classe e o nome do método que é estático. Lembrando que métodos estáticos não dependem de objetos. Então, se vocês olharem aqui, o menu controller está na cena, ele está no objeto, porque ele precisa controlar outros objetos. Já o application controller, ele não está na cena e, mesmo assim, você pode chamar um método que existe dentro dele. Então, o objetivo agora é o quê? É a gente trabalhar com esse application controller e setar algumas configurações do nosso game. Tudo bem? Então, para que a gente faça isso, galera, vamos vir aqui, vamos criar alguns métodos estáticos também para determinar se o som vai ficar mudo ou não, e qual é o volume do som que a gente quer dentro do jogo. Tudo bem? Então, vamos vir aqui, public, static, void, set, sound, ffx, sfx, traz multi, multisound, ffx, sfx, 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 sf desligado, eu quero... aliás vamos trocar aqui né, colocar aqui enable, vou colocar nomes mais característicos, enable e disable, então quando eu chamar esse camarada aqui você está como enable, quando eu chamar esse camarada aqui você está como disable, outra coisa que a gente tem que fazer também é verificar se ele está ou não mutado, então public static e aí aqui o lance é que a gente precisa, todos os outros métodos a gente colocou void porque a gente não queria que o método me retornasse nada, mas agora quero que ele me retorne se o objeto, se o conteúdo que eu estou procurando ele está, qual o valor dele, então no caso eu quero saber se ele está mutado ou não, então no caso ele vai ser um retorno booleano, que ele vai me retornar true ou false, então eu vou vir aqui ó, isMuted, se não me engano tem dois t, eu vou conferir depois tá galera, e aí depois no próximo vídeo eu corrijo se o termo que utilizei aqui tá errado tá, isMutedSoundSfx, então lembrando a diferença desse método para esse método aqui é que esse aqui retorna um valor e esse aqui não retorna nada tá, e esse valor a gente vai ver como a gente vai retornar ele já já, tá bom, tudo que eu fiz aqui também vale para a parte de música, então eu vou vir aqui trocar music, 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 ok, então isso aqui serve para a parte de música, para que fique bacana aqui vamos colocar uns comentários aqui ó, sound configuration, chamar assim ó, copiar isso aqui, então a gente sabe que tudo isso daqui ó, tem a ver com a configuração de som, tudo bem, se eu não me engano a gente vai ter que colocar o volume né, a gente não tem os volumes aqui ainda né, então vamos colocar aqui os volumes, vamos pesquisar o volume do SFX tá, então esse daqui de baixo vai ser SFX e depois a partir daqui vai ser music, olha como é bacana quando a gente consegue organizar o código da gente, fica bem simples a gente saber o que é o que né, então aqui ó, eu quero um public, public, static, public, faltou aqui, um B, static, float, get, volume, SFX, tá aí, e a outra coisa que a gente precisa também é colocar o volume, tá, então primeiro eu vou colocar o set né, set volume, e esse aqui é void, então esse método vai servir para a gente colocar um volume e esse método vai servir para a gente pegar o volume que já está gravado tá, vou copiar esses dois, vou jogar aqui no finalzinho, só que trocar para music, ok, então tá aí, bom, agora a gente tem um monte de método, mas esses métodos ainda não fazem nada, né, então a gente vai ter que começar a programar aqui cada um desses métodos, tá, então vamos começar aqui ó, com enable sound ffx, SFX né, então o que acontece dentro desse método aqui, a gente vai chamar uma classe da unit, né, que compõe aí dos componentes da unit, né, lembrando que você só pode utilizar essa classe por causa do unit engine aqui em cima, tá, que vai ser a classe player prefs, né, preferências do jogador, tá, e aí a gente pode definir valores que vão ser gravados no disco, tá, então a gente tem alguns valores aqui ó, float int string, tudo bem, então a gente tem float int string, bom, no caso galera, como a gente não tem o valor booleano, a gente vai vir aqui ó, e trabalhar com int, tá, então get int, então enable, no caso aqui ó, enable som, ou seja, eu tenho que setar um valor, né, então set int, tá, sfx sound, esse é o nome da variável que eu quero gravar no disco, tá, e se é para habilitar esse valor, o valor que eu vou colocar nela é 1, tá, então a gente vai convencionar aqui 1 significa true e 0 significa false, tudo bem, ok, a mesma coisa vai acontecer aqui para o disable som, né, quando a gente desabilita eu quero jogar esse valor para 0, que eu quero falso, tá, isso aqui ele grava no disco, então se você der play, parar o jogo, dar o stop e depois der play de novo, isso aqui já vai estar salvo lá, tá, outra coisa aqui é verificar se ele está mudo ou não, tá, então para saber se ele está mudo ou não é muito simples, ó, if, a gente vem o player preps, né, player preps, get, agora a gente vai utilizar o get, que é para pegar o valor, tá, o set é para você inserir o valor e o get para pegar o valor, e ele pede qual que é o nome da variável que você quer consultar, tá, no caso é sfc sound, tá, então se esse valor aqui é igual a 1, return true, tá, então o que acontece, se esse valor for igual a 1, retorne para mim true, ou seja, retorne verdadeiro, tá, caso contrário eu não preciso checar, eu só vou colocar aqui no final, ó, return false, por que que eu estou fazendo dessa maneira, porque ele vai ler o método da seguinte maneira, ele vai verificar se o valor do sfc sound igual a 1, se ele for realmente igual a 1, ele vai return true, toda vez que você utiliza um return, ele para o código, ele não continua lendo aqui embaixo, tá, então por isso que eu posso colocar aqui o return true, tá, e agora se ele tiver, se ele passar por aqui, ele já vai direto para o return false, e ele vai retornar o valor falso para quem chamar esse método aqui, tudo bem? ok, a gente tem o volume, tá, então if, no caso aqui não é if, né, basta a gente dar um set, só que no caso aqui a gente vai dar um set float, float, volume, tá, só que aí é detalhe, né, set volume sfx, tá, esse valor aqui a gente precisa passar um parâmetro para cá, tá, então a gente vai passar aqui, ó, float, volume, se a gente não tiver esse parâmetro, a gente não sabe quanto de volume a gente quer salvar, tá, e aí a gente salva o valor que a gente passou em parâmetro, tudo bem? e aqui, ó, a gente tem o get, o volume, que é muito simples, é só dar um return, vocês já vão ver, ó, get aqui, então, playerpreps.get, esse camarada aqui, só que ele está falando que precisa retornar o float, então a gente tem que dar um return aqui na frente, então retorne para mim o valor que está lá dentro, tá, tá, ok, bom, agora a gente definiu todas as propriedades, né, do nosso objectinho aqui de efeitos sonoros, a gente vai trabalhar a mesma coisa para a música, vou copiar essa primeira linha, vou colar aqui, sfx, sound, na verdade, music, sound, eu vou colocar aqui, aqui vai ser zero, né, que eu quero desabilitar, acho que nessa altura aqui vocês já entenderam o processo, né, vou copiar esses códigos aqui, isMutedMusic, é a mesma lógica, tá, a diferença aqui é para a música, setVolume, mais uma vez aqui eu tenho que passar o valor, né, floatVolume, que a gente, volume, se eu não me engano é uma palavra que tanto do inglês quanto do português, tá, por isso que a gente está utilizando dessa maneira, eu não sei se volume, não, não, não acho que não, pode ser, eu vou consultar mais uma vez se estiver errado, e eu corrijo aí para vocês, vocês também podem deixar nos comentários, ok, então aqui, setAVolume, está aqui, vamos copiar essa aqui, né, a diferença é que aqui, eu vou trocar sfx por music, sound, volume, beleza, e aqui é só copiar e dar um get, get, float, e aí a gente não precisa passar nenhum parâmetro, já vai funcionar, só que eu tenho que dar um return aqui na frente, pronto, então, vocês viram aqui que a gente determinou, né, variáveis, né, de configurações para o jogador, tá, que é disso que se trata a opçãozinha de menu, tudo bem, então, a parte de som, de efeitos sonoros, e a parte de música, tá, agora que a gente tem tudo isso, a gente pode vir aqui no nosso menu controller, e fazer métodos para associar esses camaradas, tudo bem, então, se vocês olharem aqui, ó, nesse camarada, tá, vocês vão ver aqui, ó, on value change, né, vocês vão ver aqui que ele tem algumas propriedades, ó, is on, tá vendo, is on, essa propriedade aqui, ó, se eu deixar desativado, ele começa vazio, se eu deixar ativado, ele começa preenchido, tá, o que eu quero fazer é checar nessas variáveis aqui, né, se alguma delas tiver já com o valor true, eu deixo aquela variável verdadeira, se não, eu deixo aquela variável falsa, tá, ok, então, o que eu vou fazer, galera, é o seguinte, vocês têm vários, vamos dizer assim, estratégias para conseguir trabalhar melhor o código, se vocês quiserem dividir melhor o código de vocês, eu sugiro vocês criarem aqui, ó, um script, né, option menu controller, tá, vou criar esse daqui, eu vou arrastar esse script para o meu option menu, tudo bem, vou clicar aqui no option menu controller, tá, e aqui eu vou associar esses objetos aqui, né, então, mais uma vez, ó, se vocês quiserem associar esses objetos aqui, ó, por exemplo, o toggle, né, que é um scriptzinho bem bacana, vocês não vão conseguir associar direto, por quê? porque quando vocês criam um objeto, um script novo na Unity, ele importa o Unity Engine, só que dessas versões mais novas, ele tem agora a versão da UI nova, então, vocês têm que importá-la no seu código também, ó, fazendo isso, aí ele reconhece dentro do seu código, esse tipo de script aqui, ó, esse script chamado toggle, tá, então, agora, a gente pode colocar aqui, ó, public toggle, tá vendo, e aí o nome, vamos ver aqui, ó, soundfx, sfx, eu vou copiar isso aqui pra música, music, aliás, soundmusic, né, soundmusic, tá aqui, o que mais que a gente tem que associar? Os sliders, né, slider do volume, então, vamos lá, public, slider, o slider também depende desse UI, tá, se você não colocar esse UI, ele também não vai aparecer, slider, slider volume sfx, vou copiar aqui, slider volume music, tá aí, então, feito isso, ó, quando eu clicar aqui no option menu, eu salvei, ó, ele apareceu aqui pra eu preencher esses valores, então, vamos lá, toggle soundfx, então, tá aqui, toggle, toggle soundmusic, aí tem o slider soundfx, slider soundmusic, pronto, agora, todos os valores já estão preenchidos, tudo bem? Ok, ok, que a gente tem aqui, os valores preenchidos da maneira que a gente quer, tá, se eu não me engano, aqui os sliders, galera, a gente tem um valor limite aqui, ó, então, ele já automaticamente, ele já coloca o valor mínimo é zero, e o valor máximo é um, tá, que é a mesma, os mesmos valores que a gente vai utilizar, na hora de configurar o som dentro do jogo, tudo bem? Então, já tá certo, mas caso vamos por que fosse, sei lá, 100 aqui, a gente teria que ajustar esses valores, tá, beleza, então, pra começar os toggles, né, vamos trocar esse nome aqui, que não tá bacana, né, só pra gente saber que é um toggle, soundmenu, toggle, provavelmente eu vou ter que linkar mais uma vez, mas não tem problema, vou copiar essa variável aqui, aqui no start inicialização, ponto, ison, né, que é aquela propriedade que determina se ele está, ou não ativo, né, ela vai receber, lembrando que isso aqui é um valor booleano, tá, se vocês pararem o mouse, não, é porque eu acho que tá faltando, eu não acabo de compilar, então ele não vai mostrar, mas esse valor aqui é um valor booleano, tá, então pra checar se ele está mutado ou não, a gente pode vir aqui, ó, a gente tem aqui, ó, isMutedSound, tá, então a gente vem aqui no options, applicationcontroller, ponto, isMutedSound, isMutedSoundFFX, e aí ele me retorna o valor booleano, ele vai ler lá no disco, ah, tá, tá mutado ou não tá mutado, tá, a mesma coisa eu vou fazer aqui para o music, e aqui eu vou trocar, isMusic, beleza, então, ó, agora ele já vai tentar ler lá no sistema, ele tá falando aqui que os valores, como eu troquei o nome, ele desassociou aqui do options, tá, sempre que vocês, fiquem atentos com isso, quando vocês trocarem nome de variáveis, ele desassocia, vou ter que ligar novamente, mas isso aqui é rapidinho, aí, beleza, apertar play, options, pronto, ó, ele leu os valores que tá lá dentro do disco, tá, e aí, depois que ele leu esses valores, que ele leu esses valores que tá lá dentro do disco, é isso que ele viu lá, não tem nem nada setado, tá zero, e eu vou colocar esse camarada como falso, então, ele já inicializou os dois camaradas como falso, tá, bom, e aí, se a gente seguir a mesma lógica aqui para o slider, vocês vão ver aqui que ele tem o value, né, ó, que vocês podem alterar, e é o que a gente vai fazer também, o value, slider, do value, vai receber, application controller, get volume sfx, né, ele vai me retornar a quantidade do volume que tá salvo, mesma coisa para a música, tá aí, tá, automaticamente vai tá zero lá, vocês vão ver que essas duas barrinhas vão começar desativadas, options, então tá lá, as duas começam desativadas, e os sons começam desativados, ok, galera, esse vídeo já ficou bastante complexo, bastante informação, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, como a gente vai associar as ações, desses botões aqui, dentro do options, menu controller aqui, para que ele troque esses valores, e salve corretamente o que a gente precisa, beleza, então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu comentário, dizer o que você está achando, das funcionalidades até então, e muito obrigado pelo seu apoio, um grande abraço a todo mundo, falou, fui!